A Lei de Segurança Nacional tem sido um instrumento clássico de controle das oposições, usada no Brasil desde 1935. Na última ditadura civil-militar, nós tivemos seis ou mais de seis Leis de Segurança Nacional, algumas prevendo morte e banimento, tudo no sentido de tolher a oposição, de controlar a oposição e, portanto, impedir que elas se voltassem contra o regime autoritário. Mesmo a última das leis, que ainda hoje é vigente, Lei nº 7.710, ela prevê condutas extremamente vagas, como incitar a subversão da ordem política e social, tentar, com uso de força, mudar o regime vigente. Essas condutas são muito vagas e, portanto, elas podem servir de tentativa de calar a oposição. Portanto, a Comissão Arns foi à Câmara dos Deputados participar dos esforços liderados pela relatora do projeto, Margarete Coelho, para tentar a construção de uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Isso foi bem sucedido na Câmara. Para revogar a Lei de Segurança e ter uma defesa do Estado Democrático de Direito, chegou-se a uma solução bastante razoável. Esse projeto foi ao Senado Federal, onde dorme em berço esplêndido, nem foi distribuído ainda. Por isso, a Comissão Arns foi ao Supremo Tribunal Federal participar, como amiga da Corte, de algumas das ações que ali pende contra as leis de segurança nacional, para que sejam revogados ou suspensos dispositivos da Lei de Segurança Nacional. Isso é absolutamente necessário, porque notou-se nos últimos dois anos e meio um aumento de quase 250% na utilização da Lei de Segurança Nacional, geralmente contra a oposição, contra pessoas que se insurgem, contra o governo autoritário. Isso não pode continuar. E, por isso, então, aguarda-se que o Supremo julgue rapidamente essas leis para que elas tenham interpretação que sejam consideradas conforme, ou seja, que a lei só seja utilizada quando tiver em risco o Estado Democrático de Direito, enquanto se aguarda a lei ser aprovada pelo Senado Federal. Obrigado. Obrigado.